Música Lucros do SBT devem passar por perícia para determinar indenização por exibição não autorizada da novela Pantanal, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou necessária a realização de perícia para servir de base à fixação do valor da indenização por danos morais a ser paga pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, ao escritor Benedito Rui Barbosa, devido à exibição não autorizada de uma versão editada da novela Pantanal. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia decidido que a perícia técnica não seria necessária, argumentando que a fixação do valor indenizatório reclamaria análise eminentemente subjetiva do magistrado, o qual teria liberdade para eleger os critérios a serem utilizados no caso. A novela, exibida originalmente em 1990 pela extinta TV Manchete, foi reprisada pelo SBT cerca de 19 anos depois. No recurso especial apresentado ao STJ, o autor da novela citou o Código de Processo Civil ao defender a realização da perícia, porque, segundo ele, a decisão que determinou o pagamento de danos morais apontou a necessidade do valor ser fixado de acordo com o volume econômico da atividade na qual houve a inserção indevida da obra. O relator, ministro Moura Ribeiro, ressaltou que a terceira turma, em julgamento anterior sobre o caso ocorrido em 2016, não apenas deferiu o pedido de indenização por danos morais, como também estabeleceu um critério objetivo para a quantificação. Segundo o magistrado, o acórdão proferido na ocasião estabeleceu que a quantificação dos danos morais se faria mediante arbitramento. Ele acrescentou que, no julgamento dos embargos de declaração que se seguiu, ficou definido que deveria ser observado o volume econômico da atividade em que a obra foi inserida. Assim, foi considerada imprescindível a realização da perícia determinada em primeiro grau, para que, levando em conta a observação relativa aos lucros percebidos, seja fixado percentual sobre tal verba que sirva de efetiva recomposição dos danos morais do autor.